Quem não já passou pela situação de pavor na hora de passar o preço para o cliente, com medo dele não fechar e você perder aquele trabalho? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a cobrar o que você acha justo pelo seu serviço. Olá, eu sou a Caroline Caracas, sou especialista em branding pessoal e nesse canal eu ajudo pessoas que querem aprender a se vender, construindo uma marca pessoal forte no mercado. E o tema desse vídeo de hoje surgiu de conversas diárias que eu tenho com milhares de seguidores, alunas e até mesmo amigos próximos que eu vejo que tem muito valor, mas que não sabem demonstrar esse valor para o mercado e em consequência disso acabam cobrando super mal pelo seu serviço. Esses são aqueles profissionais na rodinha do hamster, sabe? Que vende o almoço para pagar a janta, sempre com as contas muito apertadas, que não conseguem crescer o faturamento da empresa, nem ter qualidade de vida, porque eles não atraem clientes qualificados e acabam tendo muito mais clientes do que eles conseguem dar conta. E eu separei cinco dicas hoje para que você saia da rodinha do hamster, se esse for o seu caso. A primeira delas é uma coisa que eu vejo acontecer muito por aí, sempre com muita justificativa por parte do profissional, que é aquela situação do casa de ferreiro espeto de pau. Eu sei que quem é autônomo e vende seu tempo acaba não tendo muito tempo para organizar a sua própria rede social, para expor o seu trabalho, seus resultados de uma forma bem acabada, de uma forma premium, passando uma imagem profissional. E eu conheço muitos desses profissionais que nem conta aberta no Instagram tem, porque dizem que não tem tempo. Sabe aquela história, eu sei ajudar os outros a venderem, mas não sei me vender? Eu já ouvi isso direto, mas isso não pode acontecer com você. É aí que começa a primeira grande incoerência que te impede de cobrar direito, porque você não constrói a sua vitrine profissional e não consegue sequer mostrar o valor do seu trabalho. Você já viu alguma dermatologista bombando que tem a pele ruim? Não tem, né? E se tivesse, essa pessoa não teria a menor chance de bombar. Isso não cola com o cliente. Você já viu nutricionista tentando vender emagrecimento, que não consegue cuidar da própria forma? Já viu fotógrafo que quer vender serviço de fotografia e ele não consegue ter nem o próprio perfil dele do Instagram para mostrar o seu portfólio? Você já viu gente se dizendo designer, vendendo serviço de identidade visual, sendo que a dele é horrorosa? Pois é, esses são apenas alguns dos casos que eu vejo muito acontecendo e depois a pessoa não entende por que ela não consegue ser um profissional requisitado para conseguir elevar o seu preço. Então, a dica número 1 é mais do que óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Não seja do time Casa de Ferreira ou Espeto de Pau. Dica número 2. Processo de atendimento quando um cliente te pede orçamento. Como é seu fluxo hoje com o seu cliente? Você tem um WhatsApp profissional? Tem uma assistente te ajudando para dar aquela cara mais profissional para o negócio e não demorar uma semana para responder a pessoa? Sim, porque uma semana a pessoa já procurou outro. E o seu processo de conhecer a mente do seu prospect antes de passar o orçamento? Para você conseguir ter um discurso de vendas que vai conectar com a necessidade dele. Que perguntas você faz nesse processo de conscientizar ele do valor do seu trabalho antes de passar o preço? E como você deixa os seus diferenciais explícitos nesse processo? Dica número 3. Resultados, depoimentos e estudos de caso publicados no seu feed e no seu site que vão te ajudar muito na preparação da mente do cliente quando ele cria uma expectativa sobre o seu preço. Veja, se eu vou pedir um orçamento para uma pessoa que tem dezenas de depoimentos publicados nos destaques lá dos stories do Instagram ou que ela sempre posta nos stories, no feed ou se tem uma apresentação na bio dos tipos de serviço que essa pessoa tem disponível antes de passar o preço e lá tem depoimentos é claro que isso tudo vai impactar na percepção de valor do cliente quando ele faz um orçamento com você. Porque quando existem provas de resultado e testemunhos sobre a sua qualidade sobre a sua entrega, sobre os seus diferenciais é claro que é possível cobrar mais sem medo. E o cliente vai pensar duas vezes antes de ir para um concorrente mais barato. Depoimento ajuda muito a converter com um ticket mais alto sem muito questionamento da parte do cliente. Dica número 4. Autoconfiança na hora de passar o preço. A sua voz treme na hora de vender? Você baixa a cabeça na hora de discutir um orçamento com o seu cliente? Você dá aquela baixadinha no preço na última hora antes de apertar o 100 de enviar porque você acha que vai ter alguém cobrando mais barato e você vai perder aquele trabalho? E emocionalmente falando, você tem muitas crenças limitantes do tipo eu não sou bom o bastante, eu não gosto de cobrar ou até aquelas crenças muito mais profundas que a gente nem sabe que tem mas que lá no fundo a gente não se sente merecedor daquele dinheiro por alguma coisa que aconteceu lá no nosso passado. E talvez você nem se lembre. A autoconfiança vem de uma autoestima bem trabalhada e quando você tem autoconfiança, você continua firme ali mesmo que muitas coisas não tenham saído antes como você imaginava mesmo que muitos orçamentos tenham sido recusados porque às vezes você perdeu 3, 4, 5 trabalhos porque aquele cliente sumiu depois do orçamento mas você tem que continuar resiliente, autoconfiante de que aquele é o preço justo, equilibrado pela sua entrega e aí você fica tranquilo que aquele não era o seu cliente ideal. Agora também não adianta ter autoconfiança de forma ingênua você precisa estar mostrando isso nos seus conteúdos e nos seus depoimentos. Dica número 5 é a última, mas não menos importante aliás, pra mim, é a mais importante sempre porque envolve todo o resto. Você está cuidando do seu branding pessoal? Eu já falei milhares de vezes por aqui que branding é tudo que você comunica seja de forma verbal ou não verbal seja de forma explícita ou subliminar tudo em volta de você comunica assim como tudo que você publica nas suas redes sociais você precisa cuidar dos 4 pilares essenciais que são a base de um bom branding pessoal que são a sua imagem pessoal, o seu conteúdo, o seu lifestyle e o seu networking. Eu tenho vídeos aqui nesse canal onde eu explico um pouco mais sobre cada um desses pilares e eu vou deixar o link aqui na tela final desse vídeo. Agora me conta, qual dessas 5 dicas você acha que está faltando mais na sua estratégia pra você aprender a se vender melhor pra você poder cobrar um preço que você acha justo sem pavor de perder aquele trabalho do cliente escapar e você acabar perdendo aquele dinheiro sem todos esses fantasmas e crenças limitantes sobre o seu trabalho? Vamos aumentar essa confiança porque eu e você sabemos que você é muito boa só precisa aprender a se vender pra gente se despedir não esquece de dar um like nesse vídeo deixar um feedback aqui embaixo pra eu saber se você está mesmo gostando desses conteúdos e se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber as notificações Bora lá, conta comigo pra aprender a se vender um beijo grande e até o próximo vídeo